Eu sou o Samba, a voz do povo sou eu mesmo, sim, senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o Samba, sou natural aqui no Rio de Janeiro, sou eu quem leva alegria, caminhão e corações brasileiros. Mas o Samba, queremos o Samba, o que está perdido é a voz do povo de um país. Viva o Samba, queremos o Samba, esse amém no dia de um Brasil feliz. Viva o Samba, o que está perdido é o Samba, o que está perdido é a voz do povo de um país. Viva o Samba, o que está perdido é a voz do povo de um país. Viva o Samba, o que está perdido é a voz do povo de um país. Viva o Samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz. Eu sou o Samba, sou o Samba, sou o Rio de Janeiro, sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Para milhões de corações brasileiros.